Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Demetrios do Aula Livre e estou aqui hoje para trazer para vocês uma dica especial de filosofia lá para a prova do Enem que está chegando aí. E a nossa dica de hoje tem a ver com pensamento político. Vocês já ouviram o adjetivo maquiavélico ou maquiavélica? Quem se considera uma pessoa maquiavélica aí? Esse adjetivo é bem complicado, é uma palavrinha bastante pejorativa até, tem o significado de pessoa fria e calculista, que trama coisas em segredo talvez, é mais ou menos por aí. Essa palavra se deriva do nome do pensador Florentino Nicolau Maquiavel, um pensador lá do Renascimento, lá do século XVI especialmente, que trabalhou esse assunto da política de maneira mais pontual dentro das suas obras. A partir de maquiavélico nós temos uma grande modificação do próprio conceito de política. Por quê? O pensamento grego, o pensamento romano e o pensamento medieval consideravam que a política nada mais seria do que um prolongamento da ética. Então, a ética seria uma procura pelo bem comum, uma procura racional e especulativa, e a política nada mais seria do que colocar esse bem comum em prática. A partir de maquiavélico, a política se torna uma categoria autônoma, uma instituição mais fria, e a definição de política que nós temos de maquiavélico para cá é de política como a disputa pelo poder. A disputa pelo poder e expressões e frases de efeito dentro da sua obra principal, que é o Príncipe, que nos dizem que vale mais a pena ser temido do que ser amado ou coisas do tipo. Entendido, gente? Então, Nicolau Maquiavel é bom ou ruim? O pensamento dele é justo ou injusto? Sugiro para vocês dar uma olhadinha no contexto para entender por que, afinal de contas, ele estava escrevendo sobre o Príncipe, e por que trazendo todas essas lições políticas que acabaram entrando aí como parte constitutiva da conduta política de muitos líderes ao longo da história. É uma obra que deixa bastante influência e vocês devem dar uma olhadinha. Tá bom? Por hoje é isso. Vamos lá, vamos estudar e um bom Enem para todo mundo.